Olá, igreja querida, aqui estou eu com muita alegria e com esse privilégio de compartilhar com vocês a nossa devoção diária correspondente à sexta-feira. O título é Por que pessoas esfriam no amor e abandonam a Jesus? Vou ler para vocês Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A resposta à pergunta do título Por que pessoas esfriam no amor e abandonam a Jesus tem profunda ligação com um dilema. Por que o mesmo povo que aclamou a Jesus mudou rapidamente e exigiu a sua morte? Será que todos foram manipulados pelos líderes religiosos que difamaram a Jesus? Será que o grupo que pediu sua condenação a Apóstolo Pilatos era constituído apenas pela elite religiosa fanatizada pela opinião da liderança? Será que a multidão fiel não compareceu à praça porque estava dormindo aquelas horas da manhã? Será que simplesmente ficaram calados passivamente durante as seis horas que transcorreram desde o veredito e a tortura de Jesus até o meio-dia quando ele foi erguido na cruz? Durante toda aquela semana, a pequena cidade de Jerusalém estava abarrotada de pessoas que para lá foram celebrar a Páscoa. Ao redor de dois milhões e meio de pessoas, número estimado por alguns estudiosos. O comparecimento era compulsório segundo as leis do judaísmo. A multidão certamente era a mesma. A dúvida que permanece é sobre o motivo do paradoxo entre os seus brados de Viva o rei no Domingo de Ramos e Crucifique o rei na Sexta-feira de Paixão. O que teria acontecido que pareceu tão grave ao povo para desejarem a morte de Jesus? Anteriormente, já haviam surgido alguns falsos messias que foram seguidos por alguns, mas depois de algum tempo tudo acabou em nada. O que poderia explicar o fato de que para aquelas pessoas criadas na piedosa religião judaica não bastava simplesmente abandonar e ignorar a Jesus? O que os teria levado a odiá-lo tão intensamente? Ao lermos João 12, vemos que a rejeição coletiva de Jesus começou depois dele dizer que sua glória seria morrer para que muitos tivessem vida e que seus verdadeiros seguidores teriam a mesma atitude desprezando os valores desse mundo para seguirem seus passos. É certo que ficaram desapontados ao perceberem que Jesus não aceitaria ser o rei para trazer soluções para os problemas desta vida, fazendo reformas sociais que resultassem em privilégios para o povo, coisas que todos almejam, como moradia, alimentação, educação, saúde, diversão e outras formas de conforto. O que Jesus tinha a dizer ao povo, a sua boa notícia, e esse é o significado da palavra evangelho, não lhes pareceu tão boa quanto as coisas que realmente almejavam. Em poucos dias, Jesus iria encarnar o Cordeiro de Deus, sacrificado, massacrado, por receber sobre si a culpa por todos os pecados cometidos por todos os seres humanos em todas as épocas, absolvendo-os e desta maneira da condenação eterna. Ele ensinou que sua grande salvação, disponibilizada a todos, é franqueada àqueles que creem nele e que, temerosos e arrependidos de seus pecados, clamam pela divina absolvição e, recebendo-a, por amor a Jesus e ao seu evangelho, vivem diariamente renunciando a si mesmos para servi-lo e segui-lo. Irmãos, os ciúmes e a inveja, sentimentos poderosos da natureza humana, são capazes de desencadear indignação, ira e ódio, às vezes tão intensos que podem resultar em um assassinato, não é verdade? Os líderes religiosos se encheram de ciúmes e inveja, por vários motivos, pela exaltação de Jesus na entrada de Jerusalém, por terem sido preteridos pelos ilustres estrangeiros que o honraram e por jamais terem conseguido negar os seus milagres. Então, movidos por indignação, ira e ódio, o difamaram, mentiram, subornaram, trapacearam e finalmente montaram um julgamento ilegal em que determinaram que Jesus deveria ser morto. Apesar da maldade dos seus sentimentos, jamais teriam tempo de instilá-lo em todo o povo. Eles chegaram, o povo, por si mesmo, ao ódio mortal por Jesus. E isto começou quando rejeitaram o último convite da graça e Jesus os abandonou. Em João 12, 36, esgotadas todas as tentativas divinas de mudar-lhes os corações, lemos esta pequena, porém profunda expressão, Jesus se retirou e ocultou-se deles. A partir de então, Jesus dedicou toda a sua atenção exclusivamente para os seus seguidores e não mais ao povo em geral. Isso possivelmente gerou inveja e ciúmes por sentirem-se rejeitados por Jesus, enquanto outros, os crentes, passaram a receber todo o seu cuidado e atenção. Esses sentimentos, unidos à frustração por não conseguirem fazer dele o seu rei fantoche, acenderam a sede por vingança e o desejo de matá-lo. Potencial para esse tipo de sentimentos e atitudes tem ocorrido desde o princípio da história, irmãos, quando Caim, reprovado pela falta de fé, sua falta de fé, vendo a aprovação de Deus sobre seu irmão Abel, o matou. É assim que se sentem Satanás e as pessoas que rejeitam a Deus a respeito dos crentes em Jesus. Esteja certo de que eles estão trabalhando em toda espécie de armadilhas para roubar, matar e destruir a fé em nossos corações. Com o objetivo de fortalecer o seu povo para que permaneçamos firmes na fé até o fim, firmes durante esses tempos de apostasia, Jesus deixou ensinamentos exclusivos aos seus filhos registrados nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. No último domingo, começamos a estudá-los, orando para que Deus nos encha de fome e sede por sua palavra e também de sua unção, sabedoria e graça ao ministrá-la e ouvi-la. Nós, seus pastores, oramos para que todos, unidos, recebamos com entusiasmo e alegria essa preciosa herança. Muito obrigado.